Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais, a declaração de nascido vivo será emitida pelos oficiais de registro civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das secretarias estaduais ou municipais de saúde para que realizem tais emissões. Analisando a questão, você responde, verdadeiro ou falso? O gabarito é verdadeiro. Art. 54, § 3º. Nos nascimentos frutos de partos sem assistência de profissionais da saúde ou parteiras tradicionais, a declaração de nascido vivo será emitida pelos oficiais de registro civil que lavrarem o registro de nascimento, sempre que haja demanda das secretarias estaduais ou municipais de saúde para que realizem tais emissões.